O que você acharia se eu dissesse que é possível subir no seu servidor uma plataforma igual o Google Drive e o Dropbox? Achou legal? Então continua no vídeo, que é hoje que você vai ver como isso é possível. Fala, techers! Ó, antes da gente continuar, eu só quero dizer que sexta-feira não teve vídeo e sábado não teve a live porque eu tive uma crise de hipertensão. Então eu acabei vendo que eu sou hipertenso, acabei vendo que eu preciso tomar remédios mais fortes e aí eu acabei passando o final de semana todo com uma dor de cabeça terrível. Não consegui fazer nada aqui no Tech Zoom. Mas agora já estou voltando, a pressão alta aparentemente está controlada, estou indo no médico, vou fazer vários exames. E outra coisa, eu acho que nos próximos meses vocês vão ver eu ficando um pouquinho menos barrigudo, um pouquinho mais fininho, porque eu vou ter que entrar num regime pesado aí. Porque esse negócio de hipertensão, de pressão alta é perigoso, a gente não sente nada e quando sente é porque o negócio já está lá em cima nas alturas. Então, por isso, eu acho que eu vou me cuidar mais, mas o legal é que eu vou continuar trazendo conteúdos para todos vocês, techers, aqui do canal do Tech Zoom. E é bom também, está na hora já de eu entrar na linha mesmo, eu estou comendo muita besteira, então vai ser bom eu fazer esse regime aí. Mas o importante é que hoje eu quero apresentar para vocês o Nextcloud, que é uma forma de você subir no seu próprio servidor, ou até mesmo em localhost, ali na sua rede pessoal e privada, uma nuvem de arquivos, aonde você pode hospedar qualquer coisa. Documentos do Word, do Excel, do PowerPoint, vídeos, pode hospedar áudio. É como se fosse um Dropbox ou um Google Drive pessoal, só seu, aonde você sobe o que você quer e disponibiliza apenas para as pessoas que você também quer. Então é uma forma de você manter tudo privado e só dar acesso para quem tiver uma conta que você criou, que você definiu, o que pode ser visto ou não por este usuário. Então é super legal, o Nextcloud tem vários aplicativos, tem várias extensões que você consegue deixar ele ainda melhor e ele acaba se transformando numa Netflix para as pessoas que você quiser, acaba se transformando num Spotify, porque lá dentro você define o que cada um pode ver, o que cada um, cada usuário pode ter acesso. E você, como super administrador, pode definir estas permissões de acesso. Então a ideia do vídeo é que eu mostre para vocês um overview da plataforma, a gente vai instalar ele aqui em localhost e depois, caso vocês tenham interesse em conhecer mais sobre o Nextcloud, deixa nos comentários que eu posso fazer outros vídeos mostrando como instalar aplicações, os aplicativos ou as extensões da plataforma. Posso mostrar também como subir isso no servidor, mas a ideia é que vocês conheçam o Nextcloud e deem os primeiros passos. Eu achei essa ideia tão legal de ter um Dropbox pessoal privado, que eu resolvi trazer aqui no canal. Você sabia, Tecker, que esse carinha aqui é o mascote da HostGator? E é lá na HG que nós aqui do TecZoom hospedamos todos os nossos projetos. Eles têm servidor dedicado, têm VPS, têm hospedagem compartilhada com SSD e mais um monte de outros serviços muito profissionais para você colocar o seu projeto online. E é por isso que a gente gosta de falar da HostGator aqui. Se você quer hospedar o seu projeto de forma profissional, clica no link aí embaixo na descrição e confira todas as promoções da HG. Eu garanto que você vai gostar. Agora que você já sabe onde hospedar o seu projeto ou o seu site, vamos para o conteúdo. Essa aqui é a página oficial do Nextcloud. É aqui onde você vai encontrar todos os aplicativos ou extensões que você pode instalar na plataforma, além, é claro, do código fonte da instalação no servidor da sua nuvem de arquivos privados. Ou seja, o seu próprio Dropbox. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui são os aplicativos ou as extensões que você pode colocar dentro do Nextcloud. Então você tem lá a sua plataforma, a sua nuvem rodando bonitinha no servidor ou em localhost e você pode ir implementando novas funcionalidades, novos recursos. Você pode ter um Maps lá dentro para você consultar, ali, endereços. Você pode ter um Music Player ou um tocador de música ou um player de música no melhor estilo Spotify. Então, de repente, você sobe o Nextcloud e lá dentro você deixa apenas o player de música. Assim, você tem um Spotify privado ou com acesso restrito às pessoas que têm uma conta dentro do seu Nextcloud. E não é Nextcloud, é Nextcloud. Então, fica ligado nisso aí. Mas, parando de falar besteira, você tem um monte de coisas. Você tem agenda para sincronizar os seus telefones com a nuvem. Você tem uma aplicação onde você já habilita a parte de registro de usuários. Você não precisa criar as contas. Você põe o seu site no ar, você põe o seu Dropbox no ar e libera para as outras pessoas fazerem contas e poderem usar. E aí, tudo isso você personaliza. Ela pode acessar só a parte de música, ela pode só acessar a parte de vídeos. Tudo isso tem como personalizar. Você tem também aqui como personalizar a aparência. Então, você pode subir um Custom CSS, onde você faz o seu CSS e deixa tudo do jeito que você quiser. E para instalar o Nextcloud é super tranquilo. Ele é de código aberto, é gratuito. Então, você pode baixar e usar. E olha só que bacana, ele te dá várias formas de realizar a instalação. Você pode baixar o código e fazer a instalação manual. Ou você pode ainda usar o Docker. Tem uma imagem Docker aqui, um container com o Nextcloud rodando. E é justamente no Docker que nós vamos fazer essa instalação. Só que antes, o container ou o conceito de container pode ser um pouquinho complicado no início, para quem está aprendendo agora. Mas o legal é o seguinte, imagine que nessa caixinha aqui, você tem o WordPress, tem o PHP, tem o Apache e tem o MySQL rodando. Então, aqui dentro desse container, você colocou o seu WordPress funcionando bonitinho. E em volta dele, tem lá o sistema operacional. Então, aqui dentro do container, dentro desta caixinha, você tem a sua aplicação com tudo o que ela necessita para rodar. E ela fica lá, independente do sistema operacional. Desta forma, você consegue dar manutenção de forma mais fácil. Você consegue deixar o sistema até mais rápido. E de um jeito simples de ser trabalhado. Inclusive, em produção. Porque o container, quando você sobe isso para um servidor lá seu, para uma VPS, é sensacional. Você consegue trabalhar de forma muito mais rápida. Porque está tudo lá e você já sabe o que precisa configurar ou não para ele funcionar. Isso independente de todo o resto, porque está dentro da caixinha. E daí, você pode criar uma outra caixinha e colocar aqui o Joomla. E mesma coisa. Você coloca aqui o MariaDB, coloca o Apache, coloca o sistema que ele precisa ali, os arquivos do sistema operacional que ele precisa. E ele roda independente. Um container é independente do outro. Se esse aqui, por acaso, quebrar, cair, esse continua no ar. Porque tudo o que você precisa está lá. Independente do sistema operacional ali do seu servidor. E também entre containers. Então, cada container, basicamente, são caixinhas com tudo o que você precisa para a sua aplicação funcionar. Se esse é um assunto que você quer se aprofundar e quer saber mais, deixa aí nos comentários. Que vai ser um prazer fazer uma série sobre containers. e, principalmente, sobre Docker, que é uma plataforma que ajuda você a trabalhar com essas caixinhas aqui, que são os containers. Mas, antes, eu quero indicar esses dois vídeos, do Bruno Germano e do Código Fonte TV, que eles falam já sobre Docker e container. Com certeza, já vai ser uma ajuda muito grande, caso você esteja começando agora. Mas, como eu falei, se quer ver eu falando sobre isso, deixa nos comentários. A primeira coisa aqui é ir lá no site do Hub, do Docker, onde ele tem todas as informações de como instalar este container, esta imagem aí no seu computador, com o Docker já instalado. Então, para poder fazer tudo o que eu estou mostrando, você precisa ter aí o Docker já funcionando. No meu caso, eu estou no Windows. Então, eu vejo aqui pelo Docker Desktop, todas as minhas imagens, todos os meus containers ou todas as minhas aplicações funcionando. E é importante também que você tenha um terminal aí instalado. Nesse caso, eu uso o Git Bash. E eu recomendo que você use ele também, porque ele funciona, que é uma beleza quando você vai trabalhar com Docker. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar o nome da imagem Docker que nós queremos. Neste caso, é Next Cloud. Então, eu vou copiar o Docker Pool Next Cloud. Vou lá para a minha linha de comando e vou colar ela aqui. Pronto. Agora, eu dou Enter. Ele vai começar a baixar a última versão ali daquela imagem com o Next Cloud. Olha lá. Baixou. Já fiz o Pool da imagem. Agora, é só pegar e rodar esta imagem Docker aqui no computador. Então, a mesma coisa. Eu vou copiar o comando que ele já tem aqui, que é mais fácil do que ficar decorando. E agora, eu colo aqui na minha linha de comando. Docker Run. Quero que rode o Next Cloud na porta 8080. E digo qual é o nome da imagem, qual é o nome ali do meu container dentro do Docker que eu quero fazer rodar aqui em localhost. E dou Enter. Tcharam! É isso. Agora, eu vou abrir o Docker Desktop aqui. Ele já vai estar aqui, ó. O Next Cloud. E agora, eu clico para abrir a aplicação no meu navegador. Deixa eu só diminuir e deixar bonitinho aqui, né? Para ficar certo aí para vocês verem. E pronto. Está aí o Next Cloud instalado e rodando dentro de uma imagem Docker aqui no meu computador. Apenas com dois comandos, você já tem a sua nuvem privada de arquivos funcionando. Nessa tela, você precisa criar a conta de administrador. Então, eu vou criar aqui. Vai ser a de mim mesmo, meu usuário. Minha senha 1234. Teste 1234. Vou pôr uma exclamação no final só para ela ficar uma senha boa. Aqui embaixo, ele tem essa opção para você já instalar os aplicativos ou as extensões Next Cloud mais utilizadas. Então, é só deixar tudo selecionado e clicar em concluir configuração. E olha aí, Next Cloud rodando no seu computador de um jeito muito fácil e muito simples. Aqui, você começa a usar do jeito que você achar melhor. Ele já traz com alguns documentos, alguns arquivos para você ir vendo como funciona. E você já pode navegar em tudo o que tem aqui. Você já consegue ler ou subir documentos. Você consegue editar estes documentos. Você tem a parte de aplicativos onde você pode instalar novas aplicações, novos recursos dentro da sua nuvem, dentro do seu Dropbox privado. E você tem como habilitar ou desabilitar qualquer coisa que tenha aqui. Aí, você tem aqui o controle de usuários. E você pode melhorar muito instalando novos aplicativos ou novas extensões. Isso tudo que eu estou mostrando é uma forma de você ter uma nuvem de arquivos, documentos privada. Onde você só libera o acesso quando quiser. E o melhor, só você tem acesso ao que está aqui. Se você não quiser compartilhar com ninguém, ninguém vai saber que existe. Isso que é bacana. E ele tem também um player de vídeo e de áudio também, se você quiser. Já vem com ele, não precisa instalar nada. Tem também como você abrir PDFs aqui dentro do próprio Nextcloud, dentro da própria plataforma. E tem como você gerenciar um monte de outras coisas. Por isso, tudo que eu mostrei que eu gosto muito da Nextcloud. E é por isso também que eu trouxe para vocês, amigos Techers. Bem legal, hein, Techers? Desculpa se eu enrolei a língua, desculpa se eu falei alguma coisa errada. É porque eu estou com tanto remédio aqui na cabeça que eu acho que eu estou meio grogue. Porque a dor de cabeça está bem pesada. Mas o interessante é que o Nextcloud é uma ferramenta, é uma nuvem privada que você pode ter instalada aí no seu computador ou então no seu servidor. Com isso, você pode fazer muita coisa. Você pode compartilhar seus arquivos, você pode criar uma intranet. Você pode criar uma extranet, você pode criar um servidor privado para os seus áudios e vídeos. Sua imaginação é o limite. Por isso que eu quis trazer aqui. Agora, por favor, Techers, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. Porque só assim eu consigo continuar com o trabalho, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Tchau!